O primeiro passo na hora de fazer a abordagem de uma ave emergencial é verificar a temperatura dessa ave. Normalmente, aves em situações de emergência se encontram com hipotermia. Então, nós vamos providenciar formas de aquecer essa ave. O ideal é que a gente tenha uma caixa com temperatura controlada. Nós temos equipamentos que já são vendidos especificamente para o aquecimento e o controle de umidade em um ambiente de ave em estado de emergência. Então, esses equipamentos, eles são o que a gente tem de mais adequado, que são aquelas incubadoras específicas para filhotes de aves que nós também utilizamos com os nossos pacientes críticos. Se a gente não tiver um equipamento desses disponível, nós também podemos utilizar outros tipos de objetos. Primeiramente, a gente tem aqueles colchões térmicos de uso veterinário, que eles são elétricos e ficam ligados na tomada e eles se aquecem. Mas, para aves, o que a gente considera ideal é que seja uma caixa fechada mesmo. Um ambiente controlado, onde você possa confinar a ave, onde não corre o risco dela voar. Dessa forma, ninguém precisa ficar junto com ela, porque a própria presença de pessoas em uma ave em estado crítico já dificulta a recuperação dela, porque ela fica muito estressada. Então, se ela estiver confinada dentro de uma caixa, você pode ficar a uma certa distância. Uma distância que deixa esse animal confortável. Tchau, tchau. Tchau.